Vamos falar de, já que a gente está falando de DeFi, já que a gente está falando de descentralização e tudo mais, uma matéria aqui do DeFi, que foi replicada aqui no CriptoFácil, uma matéria autorizada pelo CriptoFácil, novo recorde, de YDX, eu acho que é assim que fala, tá turma, vocês me perdoem se eu estiver falando alguma coisa muito cabulosa, muito cavernosa, de YDX, que é uma DEX, supera o Uniswap e agora registra volume maior do que todas as DEX somadas, inclusive a Uniswap, e aí não é uma DEX, mais do que a Coinbase, olha que referência, né, só para você ter uma noção, a Coinbase negociou 3 bi nas últimas 24 horas, a de YDX negociou 9, vamos entender o que está acontecendo, tá, porque a gente acha que os chinesinhos são bobos, chinesinhos não são bobos não, eles gostam de flitar pastel? Gostam, mas eles também gostam de negociar clipe e tomam moedas, eles gostam, eles adoram, né, então o que aconteceu? O que aconteceu? O pessoal está falando mal do meu inglês? O que está acontecendo aí? Bitcoin é alguma cripto de petróleo? Pois é, cara, pois é, é uma DEX, nós vamos falar sobre ela agora, é uma DEX, tá, é uma DEX, isso, vamos falar o Engrish aqui, Cassius Lamas, Felipe, seu perfil no Telegram qual é? Arroba bitnada, só isso, não é bitnada oficial, porque tem um monte de gente tentando roubar a galera, tá, é arroba bitnada, arroba bitnada, na dúvida tem o primeiro, deve ser o terceiro link aqui na descrição, tem os nossos links, e um deles é o da coisa, tá, então assim, a turma acha que o chinês, ele ficou de gaiato, a turma acha que o minerador simplesmente desligou as máquinas, a turma acha que o chinês simplesmente pegou as suas cripto e jogou a chave da carteira fora, não, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão negociando em DEX, e a DEX, tá, se esse for o nome, deixa eu fechar umas coisas aqui que o computador tá travando, e a DYDX foi a DEX que as China, os China, os flitador de pastel de frango com catupili gostaram de usar, tá, então só pra você ter uma noção, eles superaram ontem a V3 da Uniswap, quer ver, ó, de acordo com os dados do CoinMarketCap, a DYDX registrou mais de 9 bilhões de negociações, a título de comparação, a rede V3 da Uniswap, Caio, me tira uma dúvida, a V2 é a que mais a galera tá usando, né, a V3 ainda não tá com liquidez, é isso não, me tira essa dúvida aí, caião da massa, a V2 eu sei que é o que a galera tá usando, correto? E a V3 ainda tá meio morno, né? A rede V3 da Uniswap ficou num longínquo segundo lugar com 1,2 bilhões, ambas foram as únicas DEX a registrar mais de 1 milhão, bilhão, tá? Todas as outras 104 DEX listadas no CoinMarketCap negociaram um total de 5,4 bilhões, ou cerca metade do volume da DYDX que negociou 9, né, então um pouquinho mais da metade aí, tá? Bom, a China que tem os seus tokens tá fazendo trade lá dentro, por quê? Se eu não posso ter uma corretora, se eu não posso negociar com ninguém, se não tem P2P, o que eu vou fazer? DEX, DEX. E eu tava lendo hoje cedo sobre essa DYDX, eles têm uma segunda camada. Isso é interessante, hein? Dá pra gente fazer trade lá dentro sem precisar pagar aquelas taxas bizarras, eu preciso ler mais, depois eu queria trocar uma ideia com o Caio sobre isso aí. Porque pra gente operar DEX, cara, ou vai ter que esperar Cardano com taxa 0,2 asada, né, e rezar pra Cardano não chegar em 20 dólares, que aí vai ficar caro? Ou, cara, a gente vai ter que fazer trade com 120 dólares de taxa no Ethereum? Complicado, né? Uma coisa é botar num pool de liquidez, outra coisa é fazer trade, né? Coisas distintas, né? Então hoje o trade tá meio inviabilizado. Agora, se a gente tiver uma segunda camada pra ter mais liquidez, né? Pra ter mais... Liquidez não, desculpa, a escalabilidade? Aí, beleza. Vamos ver se o Caio respondeu aqui. Já usei. Ah, a V3 tem mais liquidez? Ah, entendi. Então a V3 tem mais liquidez do que a V2. Tá, então falei besteira. Isso, a DYDX superou o volume da Coinbase esses dias de ontem também. Tá? Mercado amanteigado, se forçar, derrete. Gostei, gostei. Que horas termina o BitSampa, cara? É o seguinte, é o seguinte, nós vamos, nós vamos fazer o evento possivelmente das 9 da manhã às 7 da noite, às 19 horas da noite, né? Horário de Brasília. Mas teremos o after depois, que possivelmente vai ser lá dentro ou a gente vai pegar num outro lugar. Então, cara, prepara o sábado inteiro, vai embora só no domingo. Pega o voo só pro domingo. Isso, a DYDX foi desenvolvida por um ex-funcionário da Coinbase. Sim, eu li isso aí também. Tá? Então, o que acontece? A turma lá na China tá negociando e eles escolheram, aparentemente, essa DEX aqui pra negociar. Por quê? Tem mais uma coisa, eles estão dando umas recompensas, né? Quando você negocia lá, eles estão dando umas recompensas, uma espécie de airdrop, recompensa, enfim, tá? Alguma coisa nesse sentido, certo? Então, é bom a gente ficar ligado. Eu vi que eles têm aqui, depois eu vou parar pra ver uma segunda camada. O Defiant abriu aqui uma matéria aqui sobre a segunda camada nessa DYDX, tá? Layer 2, né? Segunda camada. Depois eu preciso ler isso aqui direitinho pra ter zero taxas ou alguma coisa muito parecida com isso, né? Vamos ver como é que funciona isso aqui, porque aí é interessante a gente fazer trade aqui dentro, né? Não depender de uma corretora centralizada pra fazer trade, que hoje, infelizmente, a gente depende. Acho legal. é, tá bom.